e sejam bem-vindos todos vocês que estão assistindo esse vídeo e hoje eu quero falar para vocês sobre 11 regras para você ter sucesso no plantio na condução no manejo do milho verde tá bom essa vai ser a parte 1 eu vou gravar dois vídeos um em sequência do outro então é muito importante você sabe assistir esses dois vídeos para você ter sucesso na plantação na coleta na condução do seu milho tá joia pessoal eu sou o zé carlos bento sou técnico agropecuário e esse é o canal crescer no campo você tá chegando agora ó seja bem-vindo tá bom se inscreve no canal deixa aí ó o seu like tá vendo esse positivo aí do seu lado toque o dedo nele ajuda muito o canal crescer no campo e eu convido você vamos divide comigo vamos lá então assim ó antes de mais nada eu quero falar para vocês o seguinte esse sítio aonde nós estamos tem uma área é que é destinada para é criação de um peixe de peixe ou um pesquipague ou um turismo rural e aí você quiser fazer uma parceria com esse sítio em relação a um pesquipague alguma coisa assim vem falar conosco deixa no comentário aí ó né e venha fazer uma visita aqui tem lugar para gente criar para gente plantar para gente viver em comunidade hoje tá bom eu vou gravar um vídeo é a respeito disso né do local lá tem uma casa antiga né um casarão aonde vai ser transformada numa mansão sombra é o que não falta dá vontade de lá descansar já com esse calor que tá fazendo né tá debaixo de um pé de manga debaixo de um pé de jaca é uma delícia então esse é o lugar eu vou gravar um vídeo né se você quiser tá bom se você deixar aí ó no comentário eu quero que você faça um vídeo desse casarão dessa dessa casa antiga que vai ser transformada em uma mansão tá bom e junto ali um pesquipague alguma coisa em comércio de peixe gente vivo tá joia então deixa no comentário aí que nós vamos fazendo vídeo para você tá joia pessoal aí vamos de vídeo que o assunto hoje é 11 regras para você ter sucesso na sua plantação de milho e aí eu já quero tá mostrando para você se vale a pena plantar milho né aí você vai olhar esse milho milho orgânico né milho orgânico aqui tudo é orgânico apanhei bastante tive que aprender tive que pegar minhas postilas a qual fiz um curso orgânico há muitos anos atrás dá uma revisionada dá uma estudada novamente para mim chegar nesse patamar aqui ó para você olhar precisei de ajuda de agrônomos de pessoas que estão estudando agronomia né pessoa já especializada no prantio de milho prantio de tomate enfim né que trabalha já com orgânicos orgânicos há muitos anos então eu precisei socorro me ajuda e é desse jeito que a gente tem que fazer viu quando não sabe pede socorro não tá acertando pede socorro foi o que eu fiz né com toda a minha prática com todo o meu conhecimento eu apanhei e agora tô aprendendo né tem gente que diz que se converte muda pela dor outros é pelo amor então eu pedi né através do amor socorro e deu certo então resultado já tá aí ó dá para você ver né esse é o milho BM 904 que também serve para plantio orgânico então tá aí o resultado quer ver o milho mais feio quer ver o milho onde eu apanhei bastante olha aqui trazendo para você ver ó esse milho eu já colhi lógico que aí agora ele tá secando mas dá para você ver o tamanho tá menor né um milho saiu o enfesamento pegou de cheio né sofri muito apanhei bastante mas tá aí agora o resultado então agora ó eu posso falar então são 11 regras 11 regras e por essa razão vou dividir em dois em dois vídeo tá bom então vamos lá direto primeira regra gente não tem como tá você tem que fazer análise do solo é a primeira regra não sei se a sua terra é muito fértil pouco fértil mas sempre tá faltando algum nutriente sempre falta alguma coisa um nutriente pode estar em excesso outro tá bom mas outros pode estar em falta então primeira regra análise do solo você vai ter que recolher o solo né um pouquinho da sua terra é já tem vídeos no nosso canal crescer no campo como que faz essa essa coleta de terra tá bom e aí você manda para o laboratório laboratório vai te dar o resultado você vai levar para o especialista para um agrônomo ou para um técnico que sabe interpretar essa análise e você vai desculpa pessoal e você vai então é ficar ficar sabendo o que que tá em excesso que tá em falta de nutrientes no seu solo aí você vai entrar com o preparo do solo que a segunda regra preparo do solo nada mais é do que gradagem aração em sim preparar aquele solo para receber a semente do milho ou qualquer outra cultura que você for implantar no seu solo tá bom no caso aqui o milho e milho verde para colher verde então segunda regra preparar o solo lógico que precisou de calcário é você vai colocar nesse preparo do solo você vai ali colocar calcário e você vai fazer então essa essa gradagem depois né você não vai jogar só por cima mas você tem que misturar essa esse calcário com com o solo então vamos agora para terceira regra terceira regra adubação gente é coisa imprescindível adubação porque aqui eu tô fazendo orgânico tá tudo bem mas é Carlos qualquer o adubo que você coloca então no orgânico também aí eu tô colocando a cama de frango que é o esterco não é e tô colocando o pó de rocha então é o adubo que eu tô usando né é o adubo que tá dando certo é o adubo que tá dando resultado e o resultado você está vendo aí ó né então adubação as é Carlos mas eu eu tô no plantio tradicional naquele plantio antigo aonde a gente planta com adubo químico eu vou matar os insetos com inseticida então é diferente é diferente é diferente então é já falei do preparo do solo terceira regra adubação análise do solo vai falar para você qual que é o adubo que você vai usar que você vai usar adubo químico então a resposta está ali na análise do solo adubação você vai fazer fazer de acordo com a receita quando você vai no médico e não te dá uma receita e isso o agrônomo vai te dar uma receita a qual você vai comprar aquele adubo para você colocar na sua na sua plantação no dia de plantar tá tudo bem Zé Carlos mas parou por aí não agora tem a dúvida cobertura e o adubo de cobertura também é algo muito 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 bacana porque porque tem adubo tem nutrientes que é como pedra né e o pedra seria o fósforo que é necessário para o solo e ele vai ficar é uma pedra vai ficar onde você coloca coloca ele tá aí o nitrogênio potássio já é muito solúvel ele vai derreter facinho no solo então uma chuva né a terra úmida esse adubo vai de cobertura ele vai fazer efeito rápido então por essa razão no plantio você vai usar pouco nitrogênio você vai usar pouco por potássio então agora em cobertura que você vai começar a fazer adubação com nitrogênio e potássio Zé Carlos o que que você me indica bom eu vou falar o que eu usava lá na minha chácara tá eu comprava um saco de ureia um saco de 20 0020 e misturava os dois então essa mistura a mistura era o meu adubo na época que eu plantava tradicional lá na minha chácara então quando o milho tá com 15 dias de nascido né esse aqui já tá inteirando os vinte e poucos então com 15 dias de nascido eu jogava 10 gramas por metro então jogava 10 gramas por metro 1 2 3 4 5 pés 10 gramas em 5 pés linha contínua você sabe o jeito que é isso né então você vai jogar 10 gramas por metro linear desse adubo que você comprou e misturou em casa é o que eu fazia lá na minha chácara que orgânico é diferente na daqui 30 dias que no caso aqui a semana que vem eu torno a jogar mais 10 gramas desse adubo ureia mais o 20 0020 tá com a terra bem molhada é de preferência à tarde não é porque durante a noite ele já ele já dissolve ele já vai para terra com 45 dias a planta já começa a ficar verde ficar bonita como está essa aqui ó tá então assim zecários aí parou não eu jogo mais uma vez quando o milho tá com 40 dias nessa fase aqui ó tá vendo um pouquinho maior ó esse é um plantio ele acaba aqui tá vendo aqui tá maior então isso aqui tá inteirando já 40 dias faltam os dias ainda mas com 40 dias eu jogo mais 10 gramas dessa mistura do da ureia com o 20 0020 tá encerrou porque porque agora ele já tem a capa capacidade de nutrir tudo isso armazenar para ele ficar desse jeito aqui ó para ele produzir né para ele produzir espigas grandes graúdas né espigas a qual você vai vender por um 3150 depende local tá então foi essa é já a adubação de cobertura a quarta regra então vamos lá para quinta regra agora vamos lá pessoal é coisa que eu faço todo todo dia quinta regra olhar o plantio de preferência todo dia ou pelo menos cada dois dias então você vai entrar dentro da sua roça você vai essa é a sexta regra tá bom essa é a sexta regra não minto minto quinta quinta regra visitar a lavoura então você vai olhar se tem cigarrinha vamos ver se tem cigarrinha vamos ver se voa alguma coisa vamos lá no outro pé vamos lá no outro então você vai olhar tem cigarrinha tem não se preocupe talvez uma duas é meio que normal mas porque porque a cigarrinha meu do céu gente do céu se vocês quer colher milho a única o único inseto que vocês tem que olhar é cigarrinha do milho e a lagarta do cartucho que aqui ó não tem lagarta não tem ó coisa mais difícil você achar um pé com lagarta aqui porque porque eu faço um preparo né por ser orgânico a gente tem que fazer trabalho de prevenção aqui é prevenção aqui dificilmente né ou nunca você vai usar um inseticida que que o lanate o gel pleno né aqui é tudo é são são fungos óleo de ninho e outras coisas mais então eu faço um manejo orgânico então é diferente mas no seu caso você vai olhar a sua plantação todos os dias e eu faço isso eu fico em oração eu fico conversando com deus agradecendo a ele de ter um milho tão bonito quanto esse né e a gente vai louvando a deus e olhando olhando a plantação olhando como que tá né então por que que eu faço isso porque se for preciso entrar com 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 o inseticida né no caso meu ao fungo é o bovéria no meu caso é o metarrision o no meu caso é o óleo de nin então esses os os medicamentos no caso que eu uso os inseticidas orgânicos no seu caso você vai entrar também com óleo de nin você vai entrar com lanate você vai entrar com o gel pleno e enfim de repente na região que você vai estar de repente muda o nome mas são inseticidas próprio para a cultura do milho então você vai lá na loja agropecuária e vai conversar lá com o responsável com especialista e ele vai te receitar o melhor inseticida para a lavoura então nós já já estamos falando sobre a quinta regra né e a sexta regra que é visitar a lavoura ver se precisa entrar com o controle de praga ou não e ao mesmo tempo a sexta regra é olhar e combater através dos inseticidas que eu já te falei também tá bom e aí é a sétima regra cronograma de aplicação de inseticida você precisa ter esse cronograma por exemplo no meu caso no meu caso cada três quatro dias eu estou entrando com a prevenção de com inseticida para prevenir as pragas né tanto é que estão tudo limpo antes eu sofri muito perdi milho né coli pouco na verdade não tive lucro e é uma realidade se você não tiver esse cronograma de aplicação de inseticida tá bom então vamos lá eu aplico cada três quatro dias quando tá um ataque severo de cigarrinhas tem época que ataca menos então quando ataca menos eu aplico a o bovério metarrise o óleo de nin é cada cinco dias talvez na sua região o ataque é menos mas deixa eu te falar quando eu tava lá na chácara plantando milho eu passava inseticida cada cada é toda segunda-feira toda segunda-feira porque eu passava quando ele nascia acabava de nascer eu já passava por exemplo ele vai nascer com cinco dias sete oito dias de plantado já tá tudo fora da terra então eu já passava inseticida aí cada sete dias passava quatro a cinco vezes até os quarenta dias que é mais ou menos a partir desse dessa idade ele já pega resistência contra o enfesamento contra o ataque da cigarrinha tá mais por outro lado também ele sabe que ali o veneno é menos né porque você parou já de plantar ele vai desovar ali para depois essas essa cigarrinha nova e comer o seu milho que tá nascendo ali em cima tá vendo então por essa razão tem que ter essa essa esse cronograma de aplicação para você não deixar a infestação daquele milho maior que você não está pulverizando mais criar desovar tá e trazer esses novos filhotes de cigarrinha ou que seja de outro inseto para sua roça nova para os seus pezinhos de milho novo né no seu talhão novo então esse é o cronograma que você tem que tá olhando pulverizando e fazendo esse manejo correto tá bom então pessoal assim para o vídeo não ficar muito longo eu vou deixar né o mais importante também que é a irrigação a irrigação a irrigação é algo imprecedível precisa porque porque você vai plantar cada sete dias cada dez dias ou cada quinze dias então se não chove você tem que plantar para você ser fiel ao comprador do milho então esse assunto nós vamos falar no outro vídeo que é a sequência desse tá bom então eu acredito que você né ouvindo esse vídeo ouvindo esse vídeo ouvindo ele inteiro você pode escrever você pode colocar aí né é os tops certinho para você acompanhar para você ter esse resultado aqui ó para você ter esse resultado não tá lindo como que tá esse milho tá bom então é esse resultado que eu quero que você tenha é esse milho bonito que eu quero que você vai colher ganhar dinheiro então são regras né e são 11 regras eu falei de sete hoje aí no próximo vídeo eu vou falar das outras regras e você vai ver que você vai colher milho e ter lucro na sua plantação na colheita do seu milho verde tá bom pessoal então eu peço a Deus chuva de que Deus te abençoe e até o próximo vídeo se Deus quiser